Como é possível que alguém tão novo Que haver lejado esse mar inteiro Espalha rumores de um ser poderoso Contam histórias sobre esse guerreiro É então saúde, eu capital só São mais de 80 milhões de guerreiros reais Em busca do seu tesouro Mas como eu queria que isso fosse verdade Ah, um tempo atrás Meu pai me abandonou Com minha mãe doente Foi só o que restou Morre por favor Eu não quero te perder Mas eu acredito que Enquanto eu menti Quem eu não ainda poderá sorrir Não aguente firme, ainda tô aqui Só não desista de tentar sorrir Você é o guerreiro do mar Tão forte e poderoso Me desculpa se eu falhar Que ainda sou tão novo Garra doceado aqui Você não vai tocar nela Isso é uma promessa Do seu grande capitão Então se eu sou mentirosa Vou proteger essa fila Mesmo que eu tenha minha vida Pra continuar sendo mentira Saudem seu guerreiro do mar Capital só Vai te salvar E mesmo se Raquejar Meu bando estará Espera Mugyuara Você quer country pro seu bando Uma versão do Soap que não fraquejar Então tripulação é o meu comando Pois minha aventura acabou de começar Trazaremos a grande rosa Com inimigos Bato de frente O que vem é toda frota Fugir Vem do meu bolete Atira todo o bando do chapéu de palha Não mexa com meus amigos Eu te acertarei Pode me bater, me julgar o quanto quiser Mas o bate o sonho de amigo Eu não permitirei Nós navegaremos até seu sonho realizar Ainda ouvirão histórias sobre os Mugyuara É engraçado com vocês eu poder navegar Mas é negável que perto de vocês não sou nada O Going Mary foi um presente da senhora e da caia Desculpa, mas não posso aceitar sua decisão Eu não vou abandonar um companheiro de batalha A mesma que eu precise enfrentar meu capitão Se você quer abandonar Não tem outra escolha Não sou mais de amor Venha pra cima Então venha pra cima no pé O nosso duelo vai acontecer Sai, meu não queria lutar contra você Mas por Going Mary não tem o que fazer Eu não sou mais Da sua tripulação Deixarei que o mundo acai Adeus, meu capitão Sou um sonho aqui e eu vou retornar Quero um raro sofre, então não vou deixar Que os meus amigos possam machucar Que o teu abismes não poderá queimar Seu capitão fechou Não posso não abandonar Eu não vou abandonar Meu coração Minhas mentiras verdade serão Pois todos sempre vão lembrar meu nome Um grande guerreiro do mar Eu sou Jesus, oh Jesus, oh Se alguém tem o que Rei do mar Capital sou Vai te salvar E mesmo se rei Pra queixar Não vamos esperar Esperar Fude o ar Passar Fude o ar Obrigado.